Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Eu tô bom, querida. Hoje eu tô bom. Se tem um dia que eu tô bom é hoje. Espero que você esteja também, fubá. Finalmente, o assunto lá do processo do meu computador saiu, fubá. Ganhei o processo, querida. Mas ganhei, ganhei com tudo. Ó, já conto pra vocês como que foi a situação. Ai, gente, eu tô tão feliz por ter ganhado um processo. Que chique, né? Ganhei um processo. Escreveu um livro, né? Taquei no pau e ganhei um processo. Gente, antes de começar a contar pra vocês, eu preciso contar pra vocês que eu não fiz sozinho, né? Teve alguém me ajudando. Vou mostrar pra vocês quem ajudou. Mas antes de tudo, mesmo, de contar tudo certinho, que eu sei que vocês são tudo a conviteira. São um espicula de rodinha, cai na água, faz bolinha. Se inscreva aqui no canal. Tá vindo aqui saber notícia, uma fofoca quentinha. E não tá escrito, boneca? Se inscreva. Não faça feiura pra mim. Não assiste esse vídeo clandestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Pra ver que você gosta de uma notícia, né? Que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que eu vou contar. Então, pra quem é novo no canal, pra quem não tem o Discovery Channel, eu fui... não vou nem me dizer as palavras. Eu fui roubado, né? Fuma do céu. Coloquei um computador pra arrumar. Aliás, eram dois computadores, né? Paguei adiantado porque disse que precisava comprar peça. E é uma loja famosa. Uma loja que, olha... Eu não sei se tem tudo no Brasil, mas no estado de São Paulo, todo mundo conhece. E daí é uma loja famosa que não queria devolver meu computador, não queria arrumar meu computador e também não queria devolver meu dinheiro. Ou seja, eu tava tentando me roubar, né? E roubou. A realidade é essa que roubou. Então, Fubá, eu não vou contar a história toda de novo aqui pra vocês. Aqui embaixo tem dois links. De um que eu conto tudo que eu passei. E outra que eu conto o dia que eu fui no fórum tacar no pau. Porque eu fui no fórum e taquei no pau mesmo. E eu levei vocês juntos pro fórum, junto comigo. Todos vocês na porta do fórum, junto comigo. Então, depois vocês acessam aqui os links, Fubá. Daí vocês podem ver tudo que aconteceu. Você que é novo no canal. E mais assim, pra resumir. Eu tava sem computador. Tava sem o meu dinheiro. E eu tava louco de triste, porque era um computador caro. E disse que ia arrumar. E na verdade não arrumou. E engambelou eu, me enganou. E eu tava me sentindo um lixo. E daí, o que a gente faz uma hora dessa, né? Não consegue receber? Eu fui no fórum e dei parte. Fui lá e fiz pular pra cima, Fubá. Daí lá que é o único que eu fui atendido. Que deu tudo certo. E tava assim, nossa, Fubá. Eu tava me sentindo muito mal. Porque naquela época, eu tava trabalhando na câmara ainda. Tava tão nervoso. Foi um baile pra pegar esse computador. E depois foi roubado. E daí, como eu falei pra vocês. Dei parte. Fiquei ali esperando. E contei a história aqui pra vocês. Que é no vídeo do link que vocês podem ver. E daí, Fubá. Apareceu um anjo na minha vida. Que foi a doutora Andréia. A doutora Andréia mandou um e-mail pra mim. E eu fiquei desconfiado. Porque a gente desconfia, né? A gente fica cabreiro. Falei, meu Deus do céu. Será que é advogado mesmo? Será que não vai me roubar mais ainda? Isso há dois anos atrás, Fubá. Eu fiquei louco de cabreiro. Eu li lá o e-mail dela se disponibilizando a ajudar. Porque, na verdade, ela é seguidora aqui também. Já seguia. E ela falou. Você vai crescer um dia, Fubá. Mas deixa eu te ajudar agora. E não cobrou nada de mim, Fubá. Nada, nada, nada. Eu falei. Meu Deus do céu. É roubo. Eu vou ser roubado de novo. Mas fui com medo. Mas fui, Fubá. Confiei na doutora Andréia. E ela me ajudou tudo nesse processo. Tintim por tintim. Entrou no meio do processo. Enfiou lá. Conversou com os juízes. Conversou com os outros advogados. Conversou com a advogada do rapaz que me roubou. Gente, ela fez pular pra cima. Isso em dois anos, né? Porque, na verdade, quando ia ter minha audiência, entrou a bendita da pandemia. E daí, nós fiquemos naquela pandemia. As coisas não rodavam. Daí que passou esses dois anos. Teve uma audiência online. Aqui pelo computador, pelo celular. E eu não fui pro fora. Por isso que eu não levei os seis. Que se eu fosse pro fora, vocês iam junto. E daí ela ajudou eu, Fubá. Mas foi um anjo na minha vida. Então, eu quero que vocês conheçam a doutora. E quero pedir, encarecidamente, que vocês vão lá no Instagram da doutora. Quem tiver Instagram. Eu vou deixar tudo certinho as informações aqui. Vai aparecer na tela também. Vai lá e me ajude a agradecer a doutora, Fubá. Porque foi por causa dela que eu consegui ganhar esse processo. Mas conheça a doutora agora. Oi, oi. Tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Melina Garcia. Sou especialista em diversas áreas do direito. E uma delas é o direito do consumidor. E assistindo aos vídeos do Fubá. Porque sim, eu sou Fubá também. Sou inscrita do canal há um bom tempo. Eu vi que ele estava tendo uma grande dificuldade com a questão dos computadores quebrados, né? E que é o meio de trabalho dele. Então, aquilo me comoveu. E eu entrei em contato com ele. E ele me respondeu. E eu fiquei super feliz. E combinei com ele. Falei, Fubá, vou te ajudar nessa. E nisso, nessa minha atitude, eu recebi em troca a oportunidade de ter uma grande amizade com uma pessoa maravilhosa. Porque o Fubá é uma pessoa maravilhosa. E ele é assim, do jeitinho que vocês veem nos vídeos. Então, depois disso, eu falei, Fubá, quando der tudo certo. Quando a gente conseguir tudo certinho. Resolver os problemas, né? Eu quero me colocar à disposição dos inscritos e da Fubazada toda. Então, contem comigo para o que precisarem. Falem comigo, me mandem mensagem. E eu vou responder com o maior prazer do mundo. O objetivo da gente... O objetivo da vida é poder ser feliz ajudando ao próximo. E a gente deve sempre prezar por isso. Então, um beijo para vocês. E contem comigo sempre. Um beijo, Fubá. E que a gente continue nessa jornada por um bom tempo ainda. Vocês viram que amor, Fubá do céu? Foi ela que ajudou eu. Se não fosse a doutora... Eu não sei o que tinha acontecido. E nesses dois anos, eu fui pegando amizade com ela. Ela me ajudou com outros assuntos. Teve outras coisas que ela ajudou. Gente, a doutora André se tornou uma amiga e me ajuda aqui no canal. E eu fico louco da agradecida. Então, eu quero que vocês vá lá no Instagram dela. E vá lá conhecer o trabalho dela. É o mínimo que eu posso fazer. Eu não tenho como agradecer ela de uma outra forma. Então, vocês precisam me ajudar a agradecer. E daí, Fubá, o que eu ganhei nesse processo? O homem teve que devolver tudo o meu dinheiro. Que eu gastei meu dinheiro lá. Porque, né? Ganhar é fácil. Mas reganhar é difícil, né? Eu reganhei, querido. Eu reganhei tudo o dinheiro. Então, eu ganhei de volta na minha conta R$1.400. Eu fiquei só boca, né? Eu queria ver a cara do rapaz que me roubou pagando esse R$1.400. Eu juro que eu queria ver. E o pior de tudo é que eu não posso contar pra vocês quem é. Porque, senão, eu posso sofrer um processo. Porque eu queria contar pra vocês qual que é o nome da loja. Porque se eu contasse, querida, nós podíamos fazer um pandeiro nas redes sociais deles. Mas vai fazer o quê, né? A justiça é assim. A gente não pode falar quem roubou. Senão, dá processo pra gente. Posso fazer um negócio desse? Mas, enfim. Eu fiquei louco de feliz. Acabou todo o processo. Ganhei. Se Deus abençoar, ele nunca mais vai roubar os outros. Apesar que eu acho que vai roubar. Porque, gente sem vergonha, é assim mesmo. Eles roubam. E eu peguei esse dinheiro, Fubá. O que eu decidi fazer com esse dinheiro que eu ganhei do processo? Eu vou dar tudo de cesta básica pra turma. Vou pegar esse R$1.400. Vou juntar com mais um pouco de dinheiro meu, que já tava guardado lá. E vou comprar cesta básica pra distribuir. Né? É de uma coisa que não fez bem pra mim. Uma coisa que me fez maldade. Nós vamos transformar numa coisa boa. Esse R$1.400 vai ser cesta básica pra ajudar várias famílias na minha cidade. Assim como eu já ajudo várias vezes, né, Fubá? É mais um motivo pra estar ajudando agora. Então, é com muito gosto, com muito orgulho, que eu agradeço vocês de estar aqui me assistindo. De me dar essa oportunidade de hoje poder ajudar as pessoas. E é com muito gosto também que eu agradeço quem me roubou. De ter me pagado. Que eu vou juntar junto e vai ajudar essas famílias também. O seu roubo vai ajudar as famílias. Se é que ele tá assistindo. Eu acho que ele tá assistindo, porque ele sabe quem que é eu. Certeza que deve estar assistindo. Então, o seu roubo, a sua maldade que você fez pra mim hoje, tá ajudando várias suas famílias. E se você criar vergonha na cara, você não vai me roubar os outros. Então, Fubá, eu vou mostrar pra vocês o que que vai na cesta básica. As coisas que foi comprado. Ó, gente. Então, aqui é um arroz. Uma farinha de milho. Um macarrão. Dois mais tomate. Um óleo. Um sal. E dois feijão. Um café. Um açúcar. E uma bolacha. Vocês viram que belezinha, gente? Um monte de cesta ali. Quem vai entregar não sou eu, né? Vocês sabem que eu entrego pra pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de coisa, né? E daí eles já sabem mais ou menos as pessoas certas que precisam receber a cesta. Eles já estão acompanhando. Dessa vez eu pedi pra fazer uma cesta bem básica mesmo. Que é pra poder estar dividindo em mais pessoas, né? Eu pensei assim. Vamos deixar bem básica. Porque pra ajudar quanto mais pessoas, melhor. Então, Deus abençoe cada um dos seis. E graças aos seis também que essas cestas estão sendo entregues. Vocês viram o jeito que pensam? São 58 cestas básicas. Na verdade, deu pra comprar 57 juntando com o dinheiro do roubo, com o dinheiro que eu reganhei e com o dinheiro que eu dei. Deu 57 cestas básicas. Mas teve uma pessoa lá no mercado que viu que tava tendo essas doações e resolveu doar mais uma cesta básica pra ajudar. Só que a pessoa não quis se identificar. Mas não tem problema. O importante é ajudar as pessoas. Então, cumbá, vocês viram que às vezes a gente acha que a gente tá com um problema que não vai ter saída. Eu achei que eu não ia receber esse dinheiro mais. Quando eu fui roubado, eu falei assim. Meu Deus, fui roubado. Vai fazer o quê? Eu achei que nunca mais ia conseguir receber. E chegou a doutora e me ajudou. Então, esse roubo foi um aponte pra conhecer uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Andréa, que me ajudou. E hoje a gente pode estar ajudando outras pessoas também, com o dinheiro do roubo. Fala do roubo, porque é do roubo. Mas eu tô feliz, fubá. Hoje, graças a Deus, a minha vida é outra. Hoje é impossível que eu seja enganado de novo, né? A doutora já me ensinou também como que faz pra não ser roubado desse jeito. Se você tiver dúvida, é só perguntar pra ela. Olha, a gente se sente um lixo quando é enganado desse jeito. E eu penso que na vida, tudo que a gente faz pros outros, volta. E o que ele fez pra mim, vai voltar pra ele um dia. Um dia, alguém vai fazer isso pra ele, ou vai fartar pra ele. Porque a vida é um espelho, fubá. O que você joga pro universo, volta pro C. Não adianta você achar que não tem a lei do retorno, que tem. Tudo que você faz pros outros, volta pro C. Não que eu tô desejando. Na verdade, eu tô desejando. Sim, eu quero que vorte pra ele. Não vou ser mentiroso e falar que eu não tô desejando. Tô desejando. Tomar que vorte pra ele aprender. Mas, tudo que a gente faz, volta, fubá. Então, nesse exato momento, eu tô feliz. Tô feliz porque ganhei o processo, tô me sentindo vitorioso. Tô feliz porque a doutora me ajudou. Tô feliz porque vocês estão aqui me assistindo. Tô feliz por ter ajudado várias pessoas aqui na cidade. Porque as pessoas merecem, né, fubá? Tem tanta gente precisando. E se Deus abençoar, eu sempre vou poder ajudar. Então é isso. O vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, fubá. Só pra finalizar o assunto do computador. Pra vocês verem que já acabou o processo. Pra mostrar pra vocês que nós pudemos ajudar mais gente. Eu só não vou mostrar entregando vocês porque não convém, né, fubá. Mas, é pra vocês verem que, às vezes, uma coisa ruim chama uma coisa boa. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, tenha calma. Tenha paciência. Que tudo pode melhorar, fubá. Às vezes, é uma ponte pra uma coisa boa. Se não for, vai fazer o quê, né, também? Tem que ter paciência. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De alguma forma, se divertindo. E aqui embaixo tem playlist, fubá. Se você não se divertiu, tem bastante vídeo pra vocês. Eu espero que vocês continuem comigo por muito tempo. Porque eu adoro saber que vocês estão aqui assistindo eu. E eu fico louco de feliz em fazer vídeo pra vocês, fubá. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui. Que continua desde essa época comigo no computador. E quem chegou agora, no momento, quem chegou faz pouco tempo. Se Deus abençoar, vai continuar comigo também, né? E eu vou fazendo o vídeo conforme vai dando. Conforme Deus vai dando saúde e vai dando criatividade pra mim. Chame mais gente pro canal, pra ajudar o canal a crescer. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Ai, tem dia que já não tá bom. Mas tem dia que a gente merece sorrir também. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.